Os teus braços sem querer Quase sempre vou parar Não consigo te esquecer Oh, Dayana, vem sonhar Eu te quero, meu amor Vem trazer meu teu calor Vem viver pra mim, Dayana Pra mim, Dayana Ano 60, jovem guarda De que vale o céu azul e o sol sempre a brilhar Se você não vem, eu estou a desesperar Só tenho você No meu pensamento E a tua ausência É todo o meu tormento Quero que você Me aqueça desse inferno E que tudo mais vá pro inferno E que tudo mais vá pro inferno Quando você se separou de mim Quase que a minha vida teve Eu sempre sofri, chorei Tanto que nem sei Tudo que passei com você Com você Oh, 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 oh Quando você se separou de mim Eu pensei que ia até morrer Depois flotei Tanto pra esquecer Tanto pra esquecer Tudo que passei Com você Com você Com você Com você Me bem, igualzinho ao seu E sofre como eu Por que fazer chorar assim Há quem me ama Se você pensar em fazer Chorar a quem me quer Há quem só pensa em você Um dia sentirá Que a maré é bom demais Dá um chágua, amor ao léu Meu coração que não é de papel Meu coração que não é de papel Meu coração que não é de papel Nosso maestro, Reginaldo Rossi Oh, saudade! Esse corpo meio e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse corpo de mulher E nada existe em você que eu não amo Sou metade sem você Estou guardando o que há de bom em mim Para lidar quando você chegar E toda a ternura E todo o meu amor Estou guardando pra lidar E toda a ternura E toda vez que você me Deixar E toda a ternura E toda a ternura E toda a ternura E toda a ternura Sei que a ternura Sei que estou errado Mas nem mesmo sei como está acontecendo Um dia sem querer Olhei em seu olhar E desacei até pra ninguém notar Pediram aí Pediram aí, The Feverance É o som dos Feverance Agora eu sei Sei, 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 sei Agora eu sei Agora eu sei E você sempre vem da noite Tudo eu lhe dei Tudo eu lhe dei Mas você Só mentiu Só me fez chorar Vou cantar Que alegria Não quero mais Seu amor Agora eu sei Eu quero, 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 quero Quero dizer Que vivo agora Muito bem Sem você Vou cantar Que alegria Não quero mais Seu amor Agora eu sei Mas tem mais The Feverance Meu amigo Zé Carlos Com você Oh, 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 oh Todo mundo Vamos lá Foi numa festa Cheia de Cuba livre E na vitro no whisky agogou A meia-noite Donde Johnny vive Aquele tempo que você sonhou Sentir na pele a tua energia Quando peguei Quando peguei Te leve a tua mão A noite inteira Passa num segundo O tempo voa mais do que a canção Fazendo fim da festa Um beijo Um beijo e então você se rendeu A minha fantasia O mundo era você e eu Vamos cantar junto agora Eu perguntava, Guiú E te abraçava, Guiú Lembrar você O sonho, a paz, não faz mal Eu perguntava, Guiú E te abraçava, Guiú E te abraçava, Guiú E te abraçava, Guiú E te abraçava, Guiú Lembrar você O sonho, a paz, não faz mal Foi numa festa Aquele Cuba livre E na vitro no whisky agogou A meia-noite O sonho de Johnny vive Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei Te leve a tua mão A noite inteira Passa num segundo O tempo voa mais do que a canção Fazendo fim da festa Um beijo e então você se rendeu A minha fantasia O mundo era você e eu Vou continuar Eu perguntava, Guiú E te abraçava, 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 Guiú E te abraçaader E lembrar você O sonho a mais, não vai falar Todo mundo, vamos dançando, hein? Essa todo mundo conhece também, hein? Era um garoto rico Amava os mil doces Cantava a vida Não era belo, mas mesmo assim Havia mil garotas afim Cantava o help e o lente, o ai E o eris, tu e asterbei Cantava a vida, a liberdade Da sua guitarra Foram chamados pra América Oh, oh, oh Oh, um vinte estou Voltado foi ao Vietnã Lutar com o Vietnã Tchau, tchau Era um garoto E como eu Amava os filhos e os rolestos Jantava tudo, mas acabou Após a guerra do piatimão Cabelos tombos não usam mais Não tocam suas guitarras Apenas tem que quem tirar A mesma marcha Não tem amigos, nem mais garotas Só gente morta, as caídas ao chão Ao seu país não voltará Pois está morto no piatimão No peito o coração não há Mais duas guitarras sim Brincadeira, hein? Agora é o seguinte, recordar Mamunas Assassino, todo mundo cantando com a gente. Todo mundo cantando, hein? Tchotônio, figura. Minha, quer ver? Seus cabela, seu corpão, meu docinho. Meu docinho, tá me deixando louco. Minha Brasília? Minha Brasília amarela, é de foda, pra muito a gente se amar, velado, meu santo. Mas você, minha piscina, me deixou legalzão, não me sentiu sozinho. Você, minha piscina, me deixou legalzão, não me deixou legalzão, não me deixou legalzão. A gente, ai, 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 eu não sei o que faço pra essa mulher eu conquistar. Por que? Mas ela é muito mais Vem, 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 vem de boa Vocês, vocês Meu docinho Todo mundo sabe, hein, Tietchan, que maravilha A gente, Paraguai, ela não quer viajar A gente, ia, ia, ia Um reboque, uma calça peruda, ela não quer usar A gente, ia, ia, ia É feijão com japa desgraçada Nunca compartilhar Por quê? Mas ela é muito mais Ani, 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 Unifor Na paradinha, na paradinha Você Que maravilha Olha Comigo assim agora Meu chus Eu não sei Eu te amo Com a filha de João Antônio ia se casar Mas Pedro fugiu com a noiva Na hora de ir pro altar Com a filha de João Antônio ia se casar Mas Pedro fugiu com a noiva Na hora de ir pro altar A fogueira tá queimando O balão está subindo João estava chorando E Pedro estava sorrindo E no final dessa história Ao apagar a fogueira João, você o abandonou E caiu na BBB Com a filha de João Antônio ia se casar Mas Pedro fugiu com a noiva Na hora de ir pro altar É festa junina no canta galo É festa junina em três mil Em toda festa de São João Tempo que te tem balão No arraia do Toledão E a sanfona não para não Quando a quadrilha começar Eu não vou mais querer parar Você vai ser o meu pai A noite inteira até o sol raiar E é aí que o milho vira panonha O velho perde a vergonha E a espiga vai assar E é aí que a madeira vira foguete E até a moça solteira Não tem hora pra chegar Anariei, anariei Tem bojão pra cobrar Tendo escurinho com você Anariei, anariei Morena, tome cuidado Que seu pai não pode ver Dançando, quadrilha É festa junina Em toda festa de São João Tem foguete, tem balão No arraia do Toledão E a sanfona não para não Quando a quadrilha começar Eu não vou mais querer parar Você vai ser o meu pai A noite inteira até o sol raiar E é aí que o milho vira panonha O velho perde a vergonha E a espiga vai assar E é aí que a madeira vira foguete E até a moça solteira Não tem hora pra chegar Anariei, anariei Tem bojão pra cobrar Tendo escurinho com você Anariei, anariei Morena, tome cuidado Que seu pai não pode ver Outra vez Anariei, anariei Tem bojão pra todo lado Tendo escurinho com você Anariei, anariei Morena, tome cuidado Que seu pai não pode ver Mais maravilha Maravilha Mas Depois da festa Vamos fazer aqui agora Uma festa de peão de boiadeira Festa de peão de boiadeira Aqui É, no canto da gala É na sola da volta É na palma da mão É na sola da volta É na palma da mão Solte o sorriso na cara E vai embora Solidão É na sola da volta É na palma da mão É na sola da volta É na palma da mão Solte o sorriso na cara E vai embora Solidão Eu quero todo mundo Me ajudando agora Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batem da volta no chão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batem da volta no chão É na sola da volta É na palma da mão É na sola da volta É na palma da mão Solte o sorriso na cara E vai embora Solidão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batem da volta no chão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batem da volta no chão É na sola da volta É na palma da mão É na sola da volta É na palma da mão Solte o sorriso na cara E vai embora Solidão Segura, pia Só alegria He, hee, hee He, hee, hee, hee Obrigado.